Tempo suficiente, Kudê? É, começa mais cedo, né? O Atlético já em fevereiro, os jogos contra o Carabobo, e aí na sequência, se classificando, tem mais um mata-mata, não é, Paulinho? Sim, depois. Pra chegar à fase de grupos. Então, o Atlético tem que acelerar um pouco a preparação, mas, felizmente, teve a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo serviu muito, não só pro Galo, mas pra todos os times no Brasil, né? Na Europa, que a coisa ficou mais bagunçada, pela primeira vez foi no meio da temporada deles, né? É porque, normalmente, é no meio da nossa temporada. E, aqui, os clubes encerraram o ano mais cedo, o Campeonato Brasileiro terminou mais cedo, já puderam dar férias pros jogadores, tem mais tempo pra uma pré-temporada. Desses jogadores que estão chegando, que ainda não chegaram, né? O caso do Patrick, principalmente, que é o cara mais importante desses nomes falados no momento, o Kudê conhece muito bem o Patrick, né? Eu brinco aqui, o Kudê, inclusive, sabe que o Patrick é o falso gordo. Porque ele parece gordinho e tal, mas não é não, ele é patola, ele é forte. E ele é um ótimo jogador. Corre o tempo todo, né? Corre o tempo todo, protege bem a bola, é corajoso, eu gosto desse tipo de jogador. A bola vai no pé, vem a pancada, segura, dribla, trabalha ali no lado esquerdo, esconde a bola, é muito bom o jogador o Patrick. Mas conhece, o Kudê já sabe como montar esse meio campo, caso o Patrick seja realmente contratado. E nesse momento, como ainda não tem o Patrick, ele já deve estar pensando, eu vou com o Edenilson aqui, vou com o Zaratio aqui, será que eu uso o Rubens ali na canhota? Ou o Rubens vai de lateral? Então, ele já está pensando. O Galo tem um time muito forte. O Atlético deu uma repaginadazinha no time, está dando uma oxigenada na saída do Keno, que é um cara muito bom de bola. Mas eu acho que foi um bom negócio para o Fluminense e para o Atlético. O último ano do Keno foi muito ruim. E outra, não existe hoje uma certeza do Keno estar 100% saudável. Porque o Keno 100%, o Atlético não poderia negociar nunca, porque joga muita bola. Mas você não podia confiar no Keno, o Keno estava se lesionando demais. Veio uma proposta, uma grana do Fluminense, aí sai o Guga, sai o Keno, pode sair o Jair. Chegou o Edenilson, está chegando o Igor Gomes, deve chegar o Patrick. Então, o Atlético está... Chegou o Paulinho, que deve ser titular no time do Atlético. Então, o Kudê já sabe como ele vai começar o ano. E não há nenhum motivo para começar acelerando o Campeonato Mineiro. Nenhum motivo. E olha que o Campeonato Mineiro vai exigir mais de Atlético Cruzeiro e América. Porque esse Campeonato Mineiro vai ter Tom Benense bem, Pouso Alegre bem, Atletique bem, com times mais fortes. Então, o Campeonato Mineiro vai ser mais difícil. Só que Atlético Cruzeiro e América precisam se preparar para o ano. Ninguém tem obrigação de ganhar o Campeonato Mineiro. Quem ganhar faz a festa, dura um dia. Terça-feira, faz dois dias que acabou o Campeonato Mineiro. Porque realmente, com todo o respeito, e a gente transmite com o mesmo afinco, o torcedor tem que curtir. Mas para os clubes, o Campeonato Mineiro precisa ser de preparação.